Olá pessoal sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mosa Agricultura e hoje nós vamos falar sobre a cinética de crescimento para quem que ainda não está subscrito no canal agradecer que fizesse isso já porque como eu disse que ainda tem muita coisa pela frente cada vez mais estamos a melhorar na qualidade dos nossos vídeos portanto a cinética de crescimento diz o que é o tamanho ou seja o crescimento quando é multiplicado pelo tempo tendo crescimento acontece várias coisas né tem peso tem o volume das plantas tem um alongamento celular mesmo tanto assim como o desenvolvimento acontece vários fenômenos várias mudanças fisiológicas que ocorrem por essas mudanças fisiológicas que ocorrem quando são multiplicados pelo tempo nós vamos ter uma curva designada a curva de crescimento crescimento ou a cinética de crescimento em que essa curva tem três fases e tem três fases a primeira fase que é uma fase logarítmica em que o crescimento é muito lento o crescimento é muito lento é basicamente essa zona aqui essa zona aqui por essa aqui seria a fase a fase logaritmica logaritmica acho que é assim como escreves fase logaritmica portanto essa fase e essa fase o crescimento é o crescimento é lento a segunda fase é uma fase linear que seria basicamente essa fase aqui é basicamente linear né acho que vocês estudaram na matemática fase logaritmica né e essa aqui é a fase linear ainda na fase linear o crescimento tende a ser exponencial mas não é exponencial correto é linear e nessa fase o crescimento é rápido é rápido é rápido é um rápido crescimento podemos considerar que na fase 2 né primeira fase a primeira fase essa aqui é a nossa segunda fase é a nossa técnica de crescimento na curva de crescimento o crescimento em relação ao tempo é lento na segunda fase o crescimento em relação ao tempo é rápido na terceira fase o crescimento é muito é muito digamos que é muito limitado quase que não cresce nada né que a fase em que é a fase da senescência a fase em que a planta está no seu declínio podemos considerar que está na última fase pois não sabemos que as plantas como os seres humanos nascem crescem reproduzem-se blá 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 morre ainda no seu licença o que se espera simplesmente é que a planta possa possa morrer sem nem essência acho que é assim como escreve sem licença ainda recapitulando quando nós multiplicamos o crescimento pelo tempo em função do tempo nós teremos uma curva de crescimento curva de crescimento essa curva de crescimento também você você pode ser designada da cinética de crescimento em que ela tem três fases fase logarítmica fase linear ok não escrevi aqui vou escrever agora fase linear fase linear e a fase da e a fase linear e a fase linear e a fase linear e a fase linear e a fase linear